Lucas Calvo, pergunta do Emerson Romano da Itetiaia. O América encara uma equipe que tem feito bons jogos e quando perde tem vendido caro as derrotas. Como você encara esse jogo de amanhã? Sabemos que vai ser mais um jogo difícil, não só pela situação que o esporte está, queremos sair da zona de rebaixamento, mas qualquer jogo do Campeonato Brasileiro é difícil. Ainda mais fora de casa, sabemos que a torcida vai apoiar, vai empurrar o time deles. Mas a gente espera manter aquilo que a gente vem fazendo, aquilo que a gente vem fazendo bem. O Marquinhos tem nos passado tudo o que a gente precisa fazer para poder sair vencedor nos jogos. A gente espera chegar amanhã e colocar isso dentro de campo e conseguir um resultado positivo. Outra pergunta do Romano, na sua opinião o time vai sentir a derrota no Clássico? Eu acredito que não, nossa equipe já demonstrou a força que a gente tem, vindo de resultados negativos e dando a volta logo no jogo seguinte. Então eu acredito que temos tudo para fazer isso de novo, a gente vai em busca disso, a gente vem aqui para poder vencer, para poder somar pontos e é isso que a gente vai buscar dentro de campo amanhã. Pergunta do Henrique Faria, da TV Horizonte. Cal, hoje você atua mais como volante do que como zagueiro e está apresentando um ótimo futebol nessa posição. Hoje podemos considerar você mais um volante ou ainda é zagueiro? Isso, questão de posição, eu deixo para o treinador, deixo para quem escala. Se tem me escalado como volante, acredito que é porque eu estou fazendo um bom papel, estou desempenhando um bom futebol e eu espero dar sequência nisso. Como já falei outras vezes, seja como zagueiro, como volante, o que eu quero sempre é poder ajudar o América, poder dar tudo dentro de campo para ajudar o clube a sair com as vitórias. Outra pergunta do Henrique. Cal, neste ano o América ainda não venceu nenhum dos quatro membros que atualmente formam o Z4. Visando a partida contra o esporte, na sua opinião, qual a maior dificuldade do Coelho para enfrentar esses times da zona de rebaixamento? Como eu falei, qualquer jogo no Campeonato Brasileiro é difícil. Isso tem sido demonstrado durante a competição, não só com o América, como com qualquer outro clube. Ontem mesmo o Flamengo empatou com a Chapecoense. Então, isso mostra a dificuldade que é o Campeonato. E a gente espera poder lidar bem com isso nesses dois jogos que temos agora pela frente, que são dois clubes que estão na zona de rebaixamento. A gente espera poder desempenhar um bom futebol, fazer aquilo que a gente vem fazendo de melhor no Campeonato, nessa sequência que a gente teve. E sair com resultados positivos para poder conquistar os objetivos do clube no ano. Cal, o América no momento tem a quarta melhor campanha do retorno. Para vocês, é um dos objetivos terminar esse retorno entre os primeiros? É, com certeza. Se a gente terminar entre os primeiros, isso quer dizer que a gente conquistou nossos objetivos. Então, a gente vai em busca disso. Apesar da derrota contra o Atlético, que conseguiu se distanciar da gente nesse retorno, mas a gente vai buscar esse título do retorno, a gente vai buscar as primeiras posições, a gente quer continuar nessa sequência positiva que o América vem. Então, temos aí oito jogos para poder terminar lá em cima na tabela. Vem sendo uma competição especial para você, até porque você está atuando em uma função diferente. Como é que está sendo essa Série A para o Lucas Pão? Ah, sem dúvida. Desde que eu entrei na equipe como volante, todos os jogos têm sido especial. Poder atuar em uma Série A com a camisa do América, que me acolheu não só nessa segunda passagem, mas desde o meu primeiro momento que eu cheguei no clube em 2019. Acredito que cada partida vem sendo mais especial para mim. Então, eu espero poder terminar esse campeonato bem, assim como todos da equipe, que a gente possa conquistar nossos objetivos e dar alegria para a torcida no final da Série A. Valeu, Lucas.